Tem umas horas que você para com você e pensa, como é bom não pegar fila? É realmente muito bom não ter que pegar fila, senão eu tava lá embaixo agora. Que maravilha, cara. Eu não preciso pegar fila. E aí, galera? É o seguinte, vocês viram aquela fila de manhã? Eu não preciso pegar a fila porque agora vai ter uma noite para os jornalistas latino-americanos aqui na Blizzard para eles poderem dar a credencial para a gente. Aquela fila era para o ingresso barra credencial do evento. Então eu tô indo lá agora, a Nilce tá em casa passando mal, ela não quis vir. Aí eu vou comer lá por conta da Blizzard agora de graça e vai ser legal, cara. Pra caramba. Eu vou pegar minha credencial sem fila. Tô me sentindo ultra VIP, velho. Isso nunca acontece comigo, velho. Isso nunca acontece comigo. Quando acontece, é mosquito na bosta, velho. Se você acha, se você acha o cara. E aí, galera? Eu espero que o Leon tenha começado esse vídeo. Se ele não tem começado, eu começo agora. Nós estamos em Orlando. Não, não estamos. Eu tô ruim. Nós estamos em Los Angeles. Eu estou no hotel de cama e o Leon foi para uma festa. Então, galera, a gente tá na frente agora do ESPN Zone, que é onde vai ter um jantar da Blizzard. Olha que coisa masculina, que coisa de homem adulto, responsável, senhor de negócios. Só que não, cara. Mas eu vou lá. Beleza. Lembra da Sinus It, né? Você lembra da Sinus It? Pois é. Avião, Sinus It, não combinam. Eu falei, a Leon não dou conta. Se eu for para essa festa, você vai achar que eu sou uma chata. E eu não sou uma chata. Posso ser uma chatinha, mas não uma chata. Completa. E eu falei, eu achei melhor ficar aqui no hotel. E ele foi para lá. E é isso, a história. Agora ele vai cobrir de lá e eu vou cobrir aqui. O que eu vou fazer. Que é nada. Que é ficar na cama. A gente está aqui dentro do ESPN Zone. Na verdade, tudo aqui é tipo um negócio da Disney, que tem aqui. Um cidade, dessas de coisa. Enfim, que tem um monte de restaurante, tá? Aí a Blizzard fechou essa parte de trás aqui para a galera. Parte de trás do restaurante todo. Aí tem tipo um buffet aqui. De coma o tanto que você quiser. Interaja com a galera. Tem o pessoal da América Latina lá no fundo também. Esse negócio é super legal, velho. Eles deixaram eu pedir o que eu queria, porque eu não tinha nada vegetariano sem leite. Então, ainda tive o privilégio. Agora eu vou comer. Sei lá, cara. Legal isso aqui, velho. Televisão de americano passa comida o tempo todo. Mas ainda anda até fome. Muito doido aqui no negócio da ESPN. Aqui tem um lugar de arcade, cara. Tem tipo... Tem uns fliperamas para você jogar aqui. Um treco muito doido. Coisa pra caramba aqui, velho. Tem um cara ali tocando, sei lá, Barracuda no Guitar Hero. Cara, isso é mó legal. A galera tá lá agora fazendo a social. Mas eu não sou muito a social. Eu queria estar aqui jogando. Só que eu tenho meio vergonha de largar todo mundo lá e vir aqui e ficar jogando fliperama. Aí eu vou voltar pra lá agora. Porque eu tenho a saída só pra ir no banheiro. Mas aqui é muito doido, cara. Tem tantas coisas pra fazer aqui. Isso é legal pra caramba. Recuperada. Eu dormi a noite, tá? Eu tive uma boa noite de sono. Ele não teve uma boa noite de sono. Eu não, não. Como foi sua noite? Eu rodei às 3 da manhã pra editar aquele vídeo de Minecraft que vocês viram da Era do Futuro. Eu dormi às 6 de novo. Às 6, bunda de sua. 7 horas eu te pus pra dormir e você não tinha ido. O TDAH falou alta. Não, não. É que o vídeo deu trabalho pra editar. Eu gravei... É que eu gravo muito tempo e depois eu edito só um pedaço, né? Aí eu tenho que decidir o que cortar a coisa e tal. Aí eu nem tive tempo de cortar tanto assim porque eu tava com muito sono. Aí eu de, sei lá, 35 minutos que eu joguei eu fiz 16 minutos de vídeo. Normalmente eu faço, sei lá, uns 10 pra uma hora. Aí a gente, graças a Deus, a gente conseguiu pegar o café da manhã do hotel porque tava muito bom. Café da manhã do hotel era bom. Caramba, muito bom. Mas assim, tem que pagar extra. Mas a Blizzard deu de graça pra gente. Aqui é incrível nos Estados Unidos. Você acha que você vai pagar um negócio quando você chega no lugar, senão que você tem que pagar taxa de não sei o que, imposto. E tudo mais. Se você vai achando que você vai pagar 50 dólares na diária do hotel, chega aqui e você descobre que você tem que pagar... Vai morrer nos 100. É, vai morrer nos 100 no final. Vai. Putz grila, cara. E aí nós estamos agora dentro da BlizzCon. Eu já começo a fazer o vídeo oficial. Era pra ter subido o vídeo do nosso último dia em Orlando. Que pra mim foi o melhor até agora. Tem um monte de coisa legal nele. Só que... Não foi. É. A gente chegou aqui pra subir na sala de imprensa da BlizzCon. A internet tava com 8 MB de upload. Aí... Olha que foi colocar no ar. Lady Murphy, na hora que a gente começou, alguém deve ter começado o upload lá. Porque a internet caiu pra 300K. Mas você já sabe disso? Porque esse vídeo já foi ao ar no sábado, eu acho. É. Não, esse vídeo vai... É. Antes desse aqui que nós estamos fazendo. Então assim, você já viu o que atrasou. Pra eles já. Não atrasou, eles não viram ainda o vídeo. Não, se eles estão vendo esse daqui é porque eles viram aquele anterior. Não, ele só vai na noite desse. Não, meu bem. Esse aqui é o vlog. Ah, esse é isso mesmo. Ele não dormiu. Ele não dormiu. Desculpa. É isso daí que ela falou. Eu tô confundindo com o vídeo da physical. Cara, ele não dormiu. Ele fez tudo errado hoje. Tudo errado. Mas enfim. Vamos lá. Não, aqui ó. Eu montei esse treco aqui. Tá todo operacional. Demorou umas duas horas. Tá todo operacional aqui. Eu aprendi a usar isso aqui hoje de manhã. Aí a gente tá aqui no Saigon da Briscoll. E eu estou tendo experiências bizarras. De conhecer pessoas muito corajosas. Capazes de tudo. Capazes disso aqui. Aqui é. Não, isso daí não é nada, tá? Isso daí não é nada. Volta a câmera pra cá. Quando você achar um felpudinho, se filma, tá? Ali, tem um felpudo ali, ó. O cara tá arrasando. O cara tá abarrando. Vai pegar todas as cocotas vestidas daquele jeito ali, ó. É porque tem uns bichos da Blizzard que tem pelo. Aí o povo põe pelo, entendeu? É isso que tá acontecendo. Tipo... Vai pegar todas as cocotinhas aqui, ó. Olha aquilo ali, véi. A cuca te vê. A cuca te mata. A cuca te... É a cuca. O cara tá de cuca, véi. Não, e não é só aquilo. Eu não consigo dar zoom. O problema é que são vários, tá? Tem muito... Tem uns caras de Kung Fu Panda aqui, véi. É impressionante. Ok. Que lindo panda. Não, não. Você tá vendo ali que as moé caem matando, né, véi? As moé caem matando. A loirinha ali, ó. Só no panda, cara. Não é por nada, não. Mas se a gente continuar mais uns tempos nos Estados Unidos, você vai tomar adquirir a forma de panda. Cara, eu tô ficando gordaço aqui. As poções de comida aqui são muito grandes, cara. É ridículo. É que você vai comer, você vai almoçar, tipo assim... A barriguinha. Eu tô com pancinha já, cara. Pandinha! Eu tenho meu próprio pandinha. Só falta ficar peludinho. Não, não. Eu tô com calo na barriga, véi. Antes, quando eu olhava pra baixo, eu nunca vi a barriga redonda. Agora minha barriga tá redonda. Meu próprio pandinha. Cara, eu tenho que sair desse país. Morro de inveja. Tem que deixar sua marca ali, ó. Leon, na nossa infância o povo se preocupava com o fofão, lembra? O fofão tinha o negócio do capeta. É. Tinha uma faca dentro do fofão. Na nossa infância tinha isso. Não, não. Eu achava o máximo. É porque era pra manter o boneco em pé, ele se colocava uma estrutura de plástico dentro. Aí o pessoal começou a abrir a estrutura de plástico, pegaram um plástico duro. É uma faca dentro do fofão. É do diabo. É do diabo. Não, gente. Isso é o diabo. Isso é o diabo. Entendeu? A gente acabou de ser chamado de uma entrevista. A gente foi. A gente tá ali junto com o Distritoide, junto com o pessoal da Folha. Valeu. Cara, eu tô junto com o GameSpot, cara. GameSpot é um site que tem muito menos views que eu, mas ganho muito mais dinheiro porque os caras são conceituados. Não, e faltando cinco minutos pra chegar lá, o rapaz esbarrou na mesa. Eu fui socorrer a câmera, porque a câmera ia cair. A Nils, ela fez xixi. Só que não. Caiu Pepsi em mim. É, Pepsi, é. Exatamente, caiu Pepsi. Pô. Agora nós vamos lá, tá? Cheia de Pepsi, parecendo uma criança lambona. Uma criança catarrenta. Uma criança que não sabe beber Pepsi. Pega a caninha, pega. Sim, senhor. Leon Martins. Conta pra gente, por que você tá chateado? Porque tem um lugar reservado pra imprensa, mas ninguém respeita, não tem ninguém aqui pra fazer respeitar, e a gente precisa montar a câmera pra gravar o negócio, a apresentação de cosplay, e a gente não consegue. Quando você for a um evento e tiver uma área reservada pra jornalista, não sente, porque é a área pra quem tá trabalhando, entendeu? Finalmente a gente tá posicionado, veio um carinha da Blizzard e tirou o povo que tava aqui, que ia fazer cosplay, que tava sentado no lugar da imprensa. A Nilce tá de cameraman, câmera woman. Muito mais fácil ser cinegrafista que repórter. Tá, tudo bem, você pode continuar, é, não, é só carregar peso que cinegrafista carrega. É, mas tipo assim, eu não preciso pensar no texto, eu não preciso pensar em coisa engraçada pra dizer, nem em coisa inteligente, eu só mira a câmera e vou, corta sua cabeça assim, corta sua barriga, corta sua cabeça. A Nilce adora cortar minha cabeça. É porque ele anda pra frente no vídeo, entendeu? Não, eu gosto, eu não sei, eu não sei fazer esse treco de ficar parado, entendeu? Eu não sei trabalhar com outra pessoa. Antes eu segurava a câmera assim na minha frente, entendeu? Aí eu andava pra onde eu queria, tipo assim, eu controlava os dois, mas agora eu tenho que ficar, não, a Nilce não sabe que eu vou, a gente não combinou de andar, aí eu andei, eu estraguei, aí cortou minha cabeça. Eu acho que não tem mais ninguém aqui, não. Se bobear, ainda tem comida. Comida? Vamos enfiar umas três latinhas de refrigerante, é porque do hotel é muito caro. Eu vou levar água, não tem água. Brasileiro, né, velho, brasileiro. Eu vou levar água e embora, porque no hotel, a água é da torneira, a garrafa de água que tem no hotel é 3,50 dólares. Não, não é garrafão, é garrafinha. Garrafa de um litro, 7 reais, se você converter com dois, mas o dólar tá muito mais que dois, eu vou levar água. Ok, ok, thank you. Tá fechado, tem, tá fechado, só abre amanhã às nove da manhã, então, nós vamos ter que tomar água da torneira. Puts, grita, velho, eu vou pagar 3,50 naquela água, não. Não, não, aí a água fica em cima da escrivaninha quando você chega no hotel, assim, o hotel oferece pra você, aí parece que é cortesia do hotel, aí você lê embaixo, cada água consumido 3,50 na letrinha pequenininha. Não, vamos chegar lá, eu vou mostrar o raio da água. Esse um litro de água vaza pura, blá, 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 é provido para a sua conveniência. Se consumido, 3,50 vão ser debitados do seu quarto. Então é isso, galera. Nossa, muito bom. Esse é o fim do dia, a gente tá cansado pra caramba, tem que editar vídeo ainda. Até mais. Tchau. Era pra ter cortado quando eu fiz assim. Galopei. Tchau. Você não consegue esperar a nota mais tempo aqui, ó. Não consigo mesmo. Sou muito bom nesse negócio, cara. Até mais, gente. Tchau. Tchau. Tchau.